É golpe, é o que estão dizendo as pessoas que vieram aqui na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, defender a democracia e a legalidade. Lula na Casa Civil, Moro divulgando conversas entre Lula e Dilma, a direita nas ruas na noite de quarta-feira. Tudo isso é muito atual, mas não é assim tão recente. Hoje o Canal Paralelo vai falar algumas coisinhas sobre a história do Brasil. O que a gente está vendo aqui agora é uma coisa muito parecida com outros anos aqui no Brasil e também na América Latina. A gente pega o Getúlio Vargas. Lá em 54, ele tem que disparar o tiro contra o próprio peito para poder adiar o golpe por 10 anos. E quais eram os setores que estavam se organizando naquele golpe? Era a mídia, a grande mídia representada pela tribuna de imprensa. Um partido representante das classes dominantes, representante da mídia também, liderada por Carlos Lacerda, o DN. E a gente vê então manifestações de rua muito parecida com essa, contra a corrupção. E a mídia batendo exatamente na corrupção do Getúlio Vargas. Bom, e o que a gente vê de parecido também? Essa manifestação da mídia, ela vem a partir de medidas progressistas. Por exemplo, Getúlio Vargas dando 100% de aumento para o salário mínimo foi estopindo a loucura da mídia. 100% de aumento para a classe trabalhadora, um salário mínimo. E também a questão de defender as estatais, defender o petróleo é nosso, que foi a campanha da época. E a mídia, como a gente pode ter visto também já em faixas das últimas manifestações aqui da direita, pedindo a privatização de tudo. É uma disputa de sociedade e a mídia e a direita sempre foram golfistas. Um exemplo do Carlos Lacerda, membro da tribuna de imprensa e líder da UDN, era Getúlio Vargas não deve ser candidato. Se candidato, não deve ser eleito. Se eleito, devemos derrumbá-lo. Ou seja, a mídia desde o início mostrou a sua postura golpista perante a lógica eleitoral. Getúlio Vargas então se suicida com uma jogada política, talvez a sua maior jogada política então, um grande estrategista político que era Getúlio Vargas. Ele se suicida, mas não apenas dá um tiro no peito, ele se suicida com uma carta política. E é muito legal ver o conteúdo daquela carta porque ele pontua calmamente cada um dos seus inimigos que articularam um golpe e qual era a dicotomia que estava acontecendo de projeto de país. Ele pontua então uma mídia que só sabia caluniar, não dava espaço de defesa, só sabia que tinha aflactoides, uma mídia que se posicionava ao lado da elite. Então a população sai para as ruas então comovida, com um tiro no peito, Getúlio Vargas tem que dar para conseguir adiar por 10 anos o golpe. Em 1961, a eleição para presidente e vice-presidente era feita de formas separadas, elegeu o presidente de uma chapa e o vice do outro. Bom, a grande mídia, a direita, consegue finalmente eleger seu candidato, com o suicídio de Getúlio Vargas, elege o Jânio Quadros, um candidato um tanto quanto confuso, para não dizer o Miriam, que em três meses acaba renunciando, só que todavia o representante, o vice, era o representante do PTB, do Partido dos Trabalhadores da época, e o vice tinha uma postura fortemente sindical e propunha as grandes reformas que achava que o Brasil precisava na época, propunha praticamente privilégios. o Jânio estava na China, então, na época que renunciou o Jânio Quadros, o Jânio estava na China e é um grande movimento de não deixar ele assumir. Ou seja, um movimento, mais uma vez, de rasgar a Constituição. Então, é estourado aqui no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade, pelo Leonel Grisola, querendo que se assumisse o Jânio com os plenos poderes. E teve uma movimentação militar também envolvida, né? Se não fosse talvez o terceiro exército aqui no Rio Grande do Sul ter dado apoio para a campanha da legalidade contra o resto do exército, estar claramente apoiando que o Jânio não assumisse, que se chamasse para as eleições. Vai ter, então, uma grande marcha, que é mais conhecida, que é na Central do Brasil, que o Jânio vai propor grandes reformas, então, para a esquerda, aprofundar um pouquinho, ele vai, então, aprofundar um pouquinho mais no seu time da reforma agrária, então, aqui na Central do Brasil, propor que isso fosse aprofundado. E a direita, então, inflada pela mídia, ela vai responder com uma grande marcha em São Paulo, com um nome muito difícil de botar crítica, né, para a classe média da época, que era a marcha da família com Deus pela liberdade. Claro, o principal medo real era o medo da perda dos privilégios, e é muito parecida, ela vai onde as pessoas vão conseguir ser incendiadas aqui em 1964. Também as pessoas saem para a rua de verde e amarelo, com a questão da bandeira do Brasil, uma coisa muito difícil de se bater, vai bater contra o país, né, estamos pelo Brasil. Saem também com o discurso da corrupção seletiva, por mais que eles falam, ah, que somos contra a corrupção, eles saem exatamente com o 64 contra um partido só, contra um governo. Eles saem com a mesma estratégia também, que é de tu, digamos, destruir os grandes líderes progressistas, né, visualmente, lá, 64 com o Jango, lá, destruindo a imagem do Jango, nas faixas, e aqui também com o Lula, e também saem com o discurso contra partidos políticos. Só que o discurso contra partidos políticos, e esse discurso de ódio que se tem nas ruas, é um discurso muito preocupante, que é um discurso que normalmente leva a golpes, leva, talvez, a ditaduras. E a gente tem que ver, então, que o perfil dentro dessas massas é um perfil que é criado, é criado pela grande mídia. O judiciário, certamente, ali o exemplo do Moro, é dominado pela grande direita, as grandes caixas sociais altas que entraram no judiciário, a lógica do judiciário, muitas vezes, é por indicação do presidente, que todo debate tem que se fazer, talvez tem que ser um cargo eletivo, esses poderes de juiz também, mas o judiciário, certamente, então, extremamente parcial, o Moro está sendo, a questão de divulgar os vídeos, grampear telefones, a questão de julgar apenas o lado da história, a gente tem vários casos que são aterrorizantes, imagina se achassem no avião do Lula, não sei quantos quilos de cocaína que seria, mas imagina o que seria isso, imagina se o Lula tivesse que ter roubado uma erenda da escola das crianças, desviado de ele. Agora, o grande desafio da esquerda é que a gente vai se importar para não tomar esse golpe, e eu acho que a maneira de se importar é acerrando, é arruçando em cima dos privilégios. A gente tem que radicalizar no sentido literal da palavra, e na raiz dos problemas. Isso aí que tu transforma a história, isso aí que a gente pode, talvez, derrubar.